Esse pessoal da mudança climática é muita hipocrisia, hein? Vamos ver essa notícia aqui, ó. Não, não adianta cancelar jatos privados. Jatos privados é uma besteira. Tem que cancelar o seu voo comercial. Você aí que soa camisa pra comprar uma passagemzinha pela Gol não pode mais comprar não pra ajudar o aquecimento global. Mas o empresário, tadinho dele, deixa ele usar o jatinho dele, poxa. Olha só, é isso que eles estão falando literalmente nesse artigo aqui, ó. Essa notícia foi sugerida por John 27, Willer Coelho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A gente apontou pra vocês a hipocrisia desse negócio do movimento climático que tem por aí, tá? Eu não vou nem entrar aqui no assunto se o aquecimento global existe mesmo ou se é alguma coisa natural criada pelo homem. Isso daí eu já falei em vários vídeos por aí. A minha posição eu deixo clara. Eu acho que existe o aquecimento global, sim. Mas eu tenho sérias dúvidas se é causado pelo homem e se essas medidas todas aí têm algum efeito no final das contas. Mas só essa parte da hipocrisia já dá pra gente ver claramente o quanto isso é manipulação pura e simples, né? Porque o que eles estão falando aqui em última análise? Ah não, porque os voos em jatos comerciais são só 0,04 das emissões globais, porque são poucos milionários, né? Você que é um cara pobre, você gasta muito porque tem um monte de pobre por aí, entendeu? Olha a conta que o cara tá fazendo pra justificar, permitir que jatinho continue usando combustível enquanto o avião comercial tem que ser limitado. Não pode. Pobre tem que se fuder mesmo. O rico não. O rico não. O rico precisa ir nos lugares? Como é que pode? Como é que ele vai fazer pra não andar por aí? Vai ter que se misturar com gentalha em voo comercial? Não pode. Isso é um absurdo. Vai continuar usando jatinho muito mais do que a pessoa. Aí eles falam aqui, aqui não, que tem um combustível SAF, que é o combustível que é produzido através de um processo tal, de forma que ele compensa as emissões de carbono no momento da produção do combustível. É o combustível mais caro e coisa e tal. Aí você fica com aquela cara de idiota, né? Porque, é, como é que você garante isso daí? Como é que você garante que esse troço realmente tá compensando as coisas todas e o troço todo? E por que que não usa, então, esse tipo de coisa nos outros voos também? Ou seja, no final das contas, isso pessoal, a saída deles é, ah, não mais dinheiro. O rico não faz diferença nenhuma. Pro pobre, ó, você se ferra. Você que fica sem viajar de avião, você que tem que pagar mais caro pelo combustível, enquanto vai continuar o pessoal, os governos e os artistas, o pessoal, o Leonardo DiCaprio, vai continuar falando, ah, não, porque o brasileiro, ele queima muita Amazônia e não sei o que lá, e destrói a Amazônia e é culpado e tem que prender os brasileiros tudo por atentado ambiental, enquanto ele tá lá andando no iate dele, andando de jatinho pra cima e pra baixo, e não tá nem aí pra nada. Essa é a hipocrisia desse pessoal, né? E isso acaba se refletindo num monte de coisa. Olha só, produtores rurais estão protestando contra excessos em regularização ambiental. O que que tá acontecendo? A gente falou sobre esse caso aqui da Holanda, que os agricultores estão tendo que fechar a propriedade, não tem como trabalhar mais, não tem como ser comercialmente viável uma fazenda devido a restrições ambientais. O que que vai acontecer? Isso vai aumentar o preço da carne, evidentemente, vai aumentar o preço do leite, vai aumentar o preço dos produtos. Os fazendeiros vão falir, vão quebrar, e o preço vai ficar mais caro pra todo mundo. Ajudou alguém nisso daí? Não, não ajudou ninguém. A única coisa que ajuda, primeiro, as grandes empresas, porque as grandes empresas de agropecuária conseguem contornar esse tipo de coisa, toda regulamentação tem esse efeito. Ajuda o grande, prejudica o pequeno. O pobre fica pior, né, porque pro pobre aumentou o preço da carne, ele não vai mais comer carne. Pro rico não faz diferença nenhuma, pro rico que anda de jatinho, pro Léo DiCaprio, se ele quiser fazer um churrasquinho lá no iate dele, ele faz um churrasquinho no iate dele de boa. E a carne tá cara? É, deixa eu pegar aqui o dinheiro aqui, pronto, toma mais dinheiro aí. Compra carne à vontade, não tô nem aí. O cara tem dinheiro, não tem problema nenhum. Então, aí, fica o pessoal pagando caro por essas supostas medidas climáticas que, no final, tá prejudicando os pobres, tá jogando mais gente pra pobreza e não faz nada com os ricos. Os ricos estão na boa ali, estão tranquilos, até são favorecidos. E, como eu disse, regulamentação, você acaba favorecendo os ricos e prejudicando os pobres. Favorecendo as grandes empresas e dificultando a vida pra quem é mais humilde, pra quem tem empresa pequena, né. Aqui tem o pessoal falando sobre a questão dos preços na Europa. Estão imaginando que vai haver um evento Liman com as empresas de energia na Europa e coisa e tal. Não vai haver evento Liman, tá? Por quê? Porque os governos vão subsidiar as empresas lá. Já tá acontecendo isso, tá na cara que vai acontecer. Eles não vão deixar quebrar empresas de energia elétrica, até porque é um negócio rentável, no final das contas, o governo vai fazer subsídio pra essas empresas, né. Não vai acontecer isso. Isso daqui é muito propaganda russa, que o pessoal quer falar. Não, que a Europa vai se destruir, que vai ter o frio e não sei o que lá. Não, lorota. Mas isso não quer dizer que não vai haver aumento na conta. De novo, muito devido àquelas regulamentações ambientais que a Europa fez lá atrás, que acabaram deixando ela dependente do gás russo, e agora elas estão com este problema. Porque, no final das contas, o gás russo não tem mais, felizmente. É uma coisa positiva. A Europa abandonou o gás russo, mas isso vai ter um custo agora, o custo alto. Quem vai pagar esse custo? Pro cara rico, é chato. Realmente é chatão você ter que pagar mais caro na energia, mas meio que não vai fazer diferença. Pra pessoa pobre, vai fazer diferença. Pra pessoa pobre, já tem gente partindo pra lenha, pra outras formas de energia. Enfim, essa é a hipocrisia desse pessoal da mudança climática. O que eles querem, na verdade, é empobrecer o pobre e enriquecer o rico. É isso que eles fazem. Solução estatal é sempre assim. Não tem outra forma, né? E olha só, a ONU tá pedindo que a Europa não retorne aos combustíveis fósseis, não deixa os pobres morrer. A gente quer que os pobres morram mesmo, fica sem luz lá e morre. Não tem esse negócio, não. Pode ficar tranquilo que no caso dos ricos, eles ligam o motor do jatinho e deixam girando ali só pra aquecer se for o caso, entendeu? Porque afinal, foda-se. Tá gastando combustível SAF, que supostamente não dá problema, eles podem, né? Eles não tem problema de comprar o SAF. O resto do pessoal que se exploda, que morram os pobres todos. Essa é a posição da ONU nessa questão da mudança climática, né? A Rússia também tem um papel enorme nisso daí. É o que eu falo pra vocês. Sabe por que tem tanto ativista ambiental na Europa? Porque muito disso daí é financiado pela Rússia, meu amigo. É interesse da Rússia que a Europa ficasse dependente dela na questão energética. Esse movimento ambientalista, tudo bem, eu concordo que hoje em dia ele ganhou um corpo próprio, ganhou vida própria, mas no início isso daí foi campanha russa, não tenho dúvida nenhuma. A Rússia é o grande globalista por trás disso tudo aí, é o Putin. Querendo fazer os países do mundo todo adotarem energia verde, lá na Rússia eles não fazem isso, eles só querem ir pro resto do mundo, lá na Rússia não. Aí eles ficam nisso daqui, a agenda 2030 é a grande aposta do Putin pra dominar o mundo. Não vai conseguir, ele se ferrou completamente na guerra da Ucrânia, se deu mal. Mas o pessoal que fica achando que o Putin é o grande salvador do globalismo, não, meu amigo, ele é o maior globalista de todos. Enfim, e essa informação, essa colocação que eu botei pra vocês, aqui no PHVox, no site do PHVox, tem um artigo da Rafaela Nascimento que mostra exatamente isso, como que isso é na verdade eugenia. O que os caras querem por trás disso é matar pobre, deixar o pobre em situação miserável até morrer, pra privilegiar os Leonardo DiCaprio da vida, as Greta, a Greta é de família rica lá na Suécia, você já viu os pais dela, tudo político, tudo gente com dinheiro lá ligado à política lá na Suécia. É Suécia ou Noruega, agora eu não lembro, não interessa. Então, ou seja, o pessoal rico é o que quer perrar completamente com o pobre pra justamente ficar com uma vida mais confortável. Isso é a pauta de mudança climática. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.